o salve salve pessoal beleza santanão na área galera hoje a gente vai testar aí o chips at si o que foi enviado pela misc games eles vieram através daqui e melhor eu quero agradecer os desenvolvedores pela confiança eles eu deixei lá que a minha preferência por jogos simuladores né eles me enviaram esse jogo e muito obrigado então esse games e quem me lerei pelo envio da chave para testar o jogo galera misc games que é a mesma empresa que fez o jogo Fishing Barent Sea e o Fishing North Atlantic até tem um vídeo aí no canal podem ver nas playlists tem já um vídeo desse jogo e agora rapaziada esse jogo é o primeiro jogo que eles falam que é o primeiro jogo aí de novo geração né Next Generation e por que que eles falam isso rapaziada é porque esse jogo tá sendo desenvolvido na Unreal Engine 5 né ele vai ser lançado na quando sair esse vídeo já vai ter sido lançado né mas vai ser lançado e acesso antecipado na Steam e ainda não tá sendo lançado oficialmente vai ser lançado aí para teste ainda né no acesso antecipado mas ele já tá assim boa parte dele já tá completo né eles falaram isso no envio da chave ali e a gente vai testar esse jogo rapaziada ele vem muito diferente dos outros jogos da empresa porque ele tem um multiplayer né uma coisa que faltava muito e nesse aqui pelo que eu vi a gente vai poder transportar cargas ou não vai ser só uma pesca comercial né vai ter muita coisa mesmo para fazer vai ter transporte de carga pesca mesmo de caranguejo crab lá né vai ter esse transporte o pesca de caranguejo vai ter muita coisa diferente a gente vai poder testar ele agora vamos ver eu tô curioso porque eles dizem que nesse jogo eles botaram um sistema de criação de ondas que é o Waveworks que é em parceria com a NVIDIA né uma tecnologia da NVIDIA e é uma tecnologia que ela é para melhorar a simulação oceânica né e ação das ondas né vamos ver e assim para começar rapaziada já de cara uma notícia um pouco ruim mas que pode ser que eles até lancem depois mas não tem localização para português BR rapaziada triste mas é porque aquela coisa não tá sendo lançado e acesso antecipado pode ajudar a ser que aí futuramente eles eles coloquem essa legenda para português BR para ajudar aí os simuleiros brasileiros bora começar então rapaziada essa aqui pelo Stash New Career um tutorial galera até antes de começar e puder daquela ajuda para o meu canal aí tá crescendo eu preciso chegar nos mil inscritos comentários para pegar a segunda fase da parceria com o YouTube vocês puderem me ajudar aí me seguindo curtindo o canal para ajudar aí a os meus vídeos a chegar novas pessoas e as pessoas quem gostar né poder seguir meu canal e a gente chegar os mil inscritos eu queria muito agradecido beleza bora lá não tem muita opção para trocar o personagem ah tem sim tem sim tá vendo aqui aqui ó um bem bem pescadorzão aqui ó tá bom então mesmo aqui ó aqui é para gerar então não tem muita customização ainda é uma coisa é sempre o mesmo cara o bonézinho e tals e chegou ao host né que eu prometi o nome do porto aqui para iniciar uma nova carreira marítima vai para o escritório e pegue a sua primeira missão mas tá dizendo para usar o WASD né para mexer o shift para correr e o mouse para olhar em volta até deixa eu ver uma configuração gráfica aqui e eu não eu não liguei o frame generation mas eu já vi que tá dando umas travadinhas aqui tá alto eu jogo em 60 fps por causa do meu monitor mesmo e aí melhora bastante caraca essas ondas tão bonitas mesmo hein rapaziada é uma outra coisa que eu vou fazer já de cara né acho que algumas pessoas vão concordar comigo essa música só um pouquinho o caraca dá vontade de me jogar aqui nessa água hein vai deixar eu acho que ele deixa aí eu vou me jogar não tá lindo o negócio aqui mesmo hein e vem vindo a nova geração da pesca hein rapaziada e lembrando sempre né lembrando sempre que jogo vai tá em acesso antecipado essa minha versão provavelmente não é a versão que vocês vão jogar ó entregar é medicamentos é entregue medicamentos de rossi to live in gabriar distância 3 milhas náuticas o pagamento de 20 mil aí para pegar lembrando que meu lembrando né porque eu não falei ainda mas para quem me acompanha no canal eu sempre falo que o meu inglês é das ruas né e eu não é um inglês perfeito ainda tô percebendo umas travadinhas o que a gente vai ver aqui tá para essa missão você precisa pegar o carro já peguei o cargo no caso é a carga é depois disso você precisa levar o barco para o destino para entrega e tal você pode ver sua missão atual o progresso da sua missão atual no tab aqui ó tem a árvore de habilidade caraca legal velho nossa gente vai de canoa esse tempo isso velho o jesus amado e eu já olhei aqui tá cadê uma explodida meio estranha ali é um doc e E aí 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 o ap Produkt E aí e é tá pegando no tranco aqui e nada para acelerar é começar do zero né rapaziada, tá certo, tá certo começar do zero mesmo cara, o jogo tá bem bonitão mesmo, eu gostei já de cara é, tem algumas coisas que dá para ver que não estão muito boas ainda né, ó, essa, os splashes da água não estão muito legais ainda mas a movimentação da onda tá, tá animal velho o cara vai fazer a gente sofrer um pouquinho aqui no barco pra depois ir pro eu curto muito jogar assim, sem muita, pra ter uma imersão melhor, assim, eu gosto muito de jogar sem nada na tela mas esse jogo, como ele não tá sendo lançado em acesso antecipado então a interface dele ainda tá bem, bem ruimzinha, eles falam ali no início que vão ter muitos aprimoramentos principalmente da interface, né eles deixaram avisado lá, mas nossa, o jogo tá animal, velho isso aqui é surreal o cara não tem fadiga, né, então dá para tocar aqui direto na sua cidade ó, entramos num habitat de peixes é, eles vão ter que melhorar esse splash da água aqui, ó, tem alguma coisa rolando ali é, eles vão ter que melhorar esse splash da água aqui, ó, tem alguma coisa rolando ali Chegando aqui O fogo tá muito bonito Chegou na área de Sacoplaque de Doca Vou parar lá na frente Ah, vamos parar aqui do ladinho Exit Bolt Pô, eu ia falar um palavrão agora Mas tá muito massa aqui, velho Um jogo que vai ser lançado em acesso antecipado Muita coisa pra caprichar aí, mas X Parabéns Primeira missão, volte para o escritório Pra pegar sua próxima missão Deixa eu ver uma coisa aqui nos controles Quero ver se tem como mudar a câmera Togou a câmera, tem Já vamos ver isso Foi imitação de soldado, mas Vou ir correndo É, legal Ó, ele tá dizendo que eu posso me teleportar direto para o porto Ah, a gente ganha mais experiência Não vou teleportar, não Quero ganhar mais uma experiência Xp Xp importa, né Agora eu já peguei a mãe aqui Uma boiazinha ali Tô de bola o jogo, cara Esse aqui eu acho que é o jogo que vai me prender de pesca Eu apanhei bastante naquele O fishing north Atlantic Esse aqui eu acho que vai dar bom Acho que eu tô indo errado aqui, né Mas pra lá O reflexo na água ali tá legal também Tá bem legal Mas o splash aqui que não tá legal ainda Vão ter que ver alguma coisa, hein Mas assim, também não é nada que incomode Assim, é estranho, mas não é nada que Acho que esse splash aí podia ser mais branquinho, talvez O splash da água, ele parece que ele é independente de outra cor, né Ele é Ele é, como se diz, ele é Separado do restante do mar, né Por isso que ele tá estranho Esses caras já devem estar vendo alguma coisa Ó, tem até uns rastros mais branquinhos de espuma ali, ó Mas são detalhes, rapaziada Pra galera que gosta mesmo de simulador de pesca, assim Isso daqui que eu tô falando é um detalhe E assim, provavelmente quando lançarem o jogo oficialmente Isso daqui já vai ter ficado pro passado Pode ser chegando o jogo aqui Provavelmente meu próximo barco vai ser um desses menorzinho Não vai ser os grandes ali ainda Maiores ali Será que eles ainda vão me deixar nesse barquinho aqui Aquele ali é o sonho, né Aquele ali é o sonho, né O grandão lá Saímos Ah, eu não tava conseguindo passar porque tava alto ali A causa da ondulação Da hora É isso aí mesmo A boia ali quebrou e tal Tem que ajudar a reparar É aquela boia que eu passei ali Pô, vou ter que ir no barquinho de novo, então O equipamento aqui Então você vai precisar de algumas ferramentas Para essa missão Apolo Shopping Já tô aqui Ela falou pra eu comprar ali Ahn Pode ser mar Que é o fusível Uma luz Ubica, eu não sei o que é Pode estar quebrado Se eu compre uma de cada E um power drill Que eu acho que é esse Parafusadeiro aqui Vou pegar uma A moeda Tá aí na moeda Da região aqui Pelo visto Não sei o que é esse nó aqui Eu tinha mudado Eu acho, cara Nove Deixa eu ver ali Eu tinha mudado A regra ali Da moeda A unidade Tinha moeda de Unidade de moeda Tá só Peso Peso Vou salvar Pra câmera Ó Pra quem gosta de olhar O jogo que mostra o pé Esse aqui mostra Mas tá ficando violento Parece que eu fiquei preso Aqui Ah, eu não soltei Aí é difícil Ah, não é aquela boia lá não Ué, cadê Ah, tá Tá marcado Caraca, ó Também da 1 Ah, agora tá ali Não é a mesma boia então A princípio Será que dava pra ir Pelo outro lado ali? Não Agora eu vou meter o louco aqui É, eles estão de parabéns já Com esse sistema de criação das ondas Realmente é uma É bem diferente mesmo Eu acho que é um dos mais realistas Que eu já vi Em jogos de pesca Isso aqui Pelo que eu vi Não tem muito a ver com A Unreal Engine Não, cara Pelo que eu vi Esse É Waveworks Eu acho Ele é uma tecnologia da NVIDIA Agora eu não sei se só funciona Na Unreal Engine 5 Também Mas é o tal do Waveworks mesmo Ela deve funcionar melhor Com os barcos, né Aqui na canoa Não Pelo menos a parte ali Da onda espalhando ali O cara cansou mesmo Pediu um pouquinho mais de capricho ali Mas tá legal Faça despercebido Porque a onda tá muito bonita O jeito que as ondas se movimentam Que tá bem bonito mesmo Acaba passando Um despercebido Eu não sei qual que é a opinião de vocês Sobre os outros dois jogos ali Eu não tenho muitas horas não Nos outros dois Eu joguei o Barent Seas Eu tinha ele no No console Opa Aperta a ver pra Pra câmera E aí Caraca, deixa eu dar um F12 aqui É, como é que é aqui Ah, tá, é o E Tava apertando o mouse Cara, então tem um pouco de tudo nesse jogo Ah, eu tenho que voltar pra mão, é isso? Como é que faz pra desequipar Ah, tem lá em cima ainda Beleza Beleza Ah Ah Ok Lightbulb Eita Fight Boob Engraçado Tá, open the curve, you need to use the power drill Keep power drill Cara, mas eu já abri a parada Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu posso usar ali Inclusive Ele não quer soltar mais a O problema é que ele não quer soltar mais o Desgraça aqui, solta essa porra You need to be on both Nossa, velho, e agora? Será que travou aqui? Tudo de errado Close the door Olha o caso Eu queria trocar o fuzil Olha, ele tá dizendo ali Agora eu teria que Colocar o tal Da lâmpada ali Porra, mas eu tô tentando Só que o cara não quer soltar essa desgraça Ah, deixa eu desembarcar Embarcar de novo Olha, beleza Achei um jeito Mas isso aqui vai dar problema pros caras Galera, eu não tô conseguindo fazer nada aqui Ah Porra, aí é difícil, né? Peço desculpas aí Pela minha burrice, tá? Que mal Que o fuzíveis Fuzíveis é em outro lugar Então vamos procurar Fuzíveis Precisa mais? Ah, tá Great job All the remains complete Mission exposed Urnus Krips Proclens Beleza Fechar aqui E Arcafiar as paradinhas de novo Não preciso nem trancar as paradas, será? Vamos ver aqui Botar o parafuso de volta Obrigado Level up É... Go back to the Rossum's Strokins Beleza Galera Pra gente poder fazer mais coisa nesse vídeo Ah, agora eu vou dar meu primeiro teleporting Será que não? Vou dar meu primeiro teleporte Até pra ver como é que funciona, né? Uma boa desculpa Quer ver como é que funciona e tal Só pra gente poder pegar bastante coisa nesse vídeo É por vocês, galera É por vocês Chegar no shopping Aí tá dizendo pra eu comprar um Jigger Que eu não sei O que é Descobri agora Ah, vou começar a pesca, então Peguei Eu não peguei a missão Ué Ah, eu posso Agora eu vou ter que desbloquear a habilidade de Jiggling Ah, esse Jiggling eu já vi em alguns jogos de peça Pesca Skill 3 Aí eu tenho que desbloquear Jiggling A habilidade de pescar desse jeito Tá feito Ah, great Now I have you Skill 3 Já vamos voltar então Pra outro parque Pra começar a pescar Nesse tipo de linha ali Deixa eu só fazer uma parada aqui É Aí Feito Só pra Uma fotita Tem uma manha pra entrar nesse barco aqui Agora a gente vai ter que entrar no habitat do peixe Caraca, eu virei que a cabeça é o contrário aqui Nossa Vamos indo Caraca, tem até uma lanterninha pra nós ali Da câmera Vamos acelerar aqui agora Tô ficando bem melhor agora no barco aqui Ah, dá pra dar um zoom out e zoom in aqui Aqui eu acho que vai dar pra pegar um Tô tentando tirar uma foto boa aqui Aqui pro nosso Nossa thumb in name É aqui Aqui eu cheguei Tá, e agora ele vai ensinar ali Você chegou No habitat do peixe Próximo passo é pegar Alguns peixes Aqui O digger Aventário É, tenha cuidado Quando está Está Relain Eu não sei o que Ah, tá É, acho que é quando tá pegando peixe Tá Porque se você Se o peixe lutar demais Ali pode arrebentar e tal Quando a linha ficar vermelha Então É, igual os outros jogos de pesca ali Então tá Tente Ah, é Recolher a linha Provavelmente Pede pra ele Recolher a linha Quando tiver Pouca resistência do peixe Tá, ele tá dizendo Primeiro, equipar o dig Olhar na água Jogar a linha Puxar a linha Quando atingir o fundo do mar Ali Puxar o mouse Quando o círculo estiver verde Puxar o botão Nossa Para recuperar Tá, é o Da esquerda Caraca, isso aqui vai ser difícil Vamos lá Ah, como é que Ah, tá Eu tenho que equipar no Inventário aqui Caraca É O E é o Caseline Fazendo pra eu tentar pegar Três peixes Cara Caraca Esse mar aqui Eu acho que eu não fiz uma boa tacada Cara, eu tô apertando Não aparece Beleza Eu acho que eu entendi Caraca, eu ainda tô aqui na Como é que eu tô pescando E tô ali ainda Peraí Eu acho que eu entendi Agora Fui meio confuso no início Isso ali, mas Ótimo Ótimo Tá muito claro aqui Mas tamo indo Eles vão ter que mudar alguma coisa Dá pra entender ali É que não fica muito a parede Quando tá ficando verde e vermelho Mas fica ali, ó Vai dar bom isso aqui Ó, ficou vermelho Mas dá pra melhorar isso aqui Ó, o peixe eu acho que já tá perto aqui Ó, o peixe eu acho que já tá ficando verde e vermelho Ah, quase que foi Já tá bom, né? Como é que vai se eu pegar agora? Pegou já Ó, assim É, não existe muita A princípio, né? Não existe muita dificuldade em um peixe cair na isca Caraca Pode ser porque é um tutorial também É, eles vão ter que... Mas eu acho que isso tem que melhorar um pouco, cara Alguns furos que tem que é detalhe Mas, pô, como é que eu tô sentado ali no... No ramo ou ao mesmo tempo que eu tô pescando aqui, hein? Cadê aquela âncorazinha? Leve só pra gente... Ó, alguns furos da linha passando dentro do bar... Cara, mas galera, acesso antecipado Isso aí é coisa que a gente tem que dar feedback pros caras, ó Quer dizer, a gente tem que dar, mas pô, isso aí é bem visível, né? É possível que eles não viram, mas beleza Se a galera dá um feedback, pô, isso aí me incomoda, vamo, né? Dá uma ajeitadinha nisso Essa linha passando por dentro do barco Pra quando o jogo sair, quem sabe Outra coisa que eu achei... Talvez não seja o objetivo do jogo, mas... Não tem assim, ah, tu pegou um peixe do tamanho e tal Peraí que eu... Como é que faz pra eu... Soltar isso aí Falou que eu saí do habitat do peixe Não saí mesmo O problema é o seguinte Onde que é o habitat do peixe agora? Nossa, eu tô na costa aqui Rapaz, como é que eu vim parar aqui? Onde é o habitat do peixe agora, meu irmão? Isso Calma, pelo menos veio mais um, hein? Graças a Deus Muita sorte, né, rapaziada? Mais um aí Nossa, eu já tô na... De novo aqui no rasinho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Remar e pescar o peixe junto É uma tarefa muito fácil, hein? Galera, mas agora quando chegou ali perto das pedras Cara, o gráfico ali nas pedras tá muito bonito Calma, meu irmão Os caras tão se esforçando Estão se esforçando Ah, jura? Chegou? Agora eu tenho que vender o peixe Cara, mas ó Eu já percebi que eu não tô conseguindo sair dessa parada aqui Não consigo sair do... Não quero mais usar essa aqui, tá ligado? Eu não tô conseguindo sair Eu não... Tinha um botão que era pra apertar Q Pra sair da pesca, mas... Tá saindo não Acho que eu vou ter que ir agora Eu vou ter que ir com essa parada aqui Voltar pra lá segurando O bagulho da pesca O pior é que eu acho que quando eu chegar lá Eu não vou conseguir sair do barco Vamos ver Mas pode ser mais um problema Alguma coisa que eu não tô entendendo aqui Seja entendendo A Ana e a equipe, ó Viu? Começou eu? A bestia? Peço desculpas Vamos lá 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 Amém. Será que eu já vou poder, pelo menos, pegar um barriquinho maior antes de... Pior que agora nem chamou o teleporte, né? Agora, pô, se vira aí. Ia já ir pro barcão já. Um pouquinho na primeira pessoa aqui. Curtir um pouco as ondas. Uou! Toma! Nossa, até virou de lado aqui. Caraca, essas ondas aqui tão... botar o cara numa canoinha é sacanagem. Bem coisa de... Retrot, né? Ó, lá vem a onda. Olha a onda. Olha a onda. Massa, velho. Massa. Nossa, essa aqui vai quebrar. Esse aqui vai ser divertido, hein? Meteu um co-opzinho com a galera, com os amigos. Vai ser massa, velho. O jogo graficamente tá muito bonito mesmo. Tá muito bom? Tirei mais uma fotinho. O problema aqui, né? Se essas fotos estiverem indo direto pra Steam lá, ferrou. Não é pra ir. Tô com o padrinho. Tô com o padrinho. Falta pouco, falta pouco Ó, a galera que sabe Que tem realmente já Já tá acostumado com esse negócio De pesca Provavelmente já deve tá percebendo alguma coisa errada Que eu tô fazendo aqui Principalmente se deslocar nas ondas Eu já percebi que tá Se eu tivesse tendo uma certa dificuldade Aqui, não devo tá sabendo como Transpor as ondas E passar a arrebentação Lá no surfista Devo tá fazendo alguma coisa errada Aqui, eu sou um zero à esquerda Na pesca Não é novidade Mas eu curto, eu gosto bastante Agora a gente vai vender o peixe Vamos lá no mercadinho Caraca, imagina se eu não tivesse baixado o som da música O esquema aqui do, como é que se diz, a organização do porto tá bem parecida com o norte O fish em North Atlantic Vamos vender aqui Deixa eu entender aqui Era pra ser dois aqui, mas eu acho que tá vinte e dois Ou é dois Isso aqui é um problema de Ux Use interface Acho que eu tô escolhendo dois pra ir dois pra cá Só que parece que é vinte e dois Beleza Ó Eu acho que é isso Ó o preço aqui, ó Mil e duzentos Nesse grandão Um peixe só Vinte e nove quilos Caraca E dois peixes E treze Dois peixes de sete Deu treze Não sei, mas é o que tá escrito ali E eu vou vender tudo Ah, acabou Tá, e agora? You did it Você conseguiu Você agora tem dinheiro suficiente para Comprar um barco Caramba Nossa Bitando aqui É Você tem dinheiro suficiente para comprar um barco Vai comprar o barco no estaleiro lá Muito, muito bom Muito, muito bom Pô, eu espero que seja um barquinho motorizado, né Caraca, eu tô com cinquenta e um mil Esse aqui é o meu atual, né Três horas Car de barco Esse é o barco atual Dá pra customizar Financiar Não, é Vendendo Ah, aqui, ó Aí começou aqui Tem um aqui Extra small 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 A carga Custa 44 mil Eu tenho 51, né Boots for sale É Tem cargo Cargo É, provavelmente O primeiro barco que eu vou comprar Só vai ter um que eu vou poder comprar Dá pra ver pelo preço aqui, ó Seis milhões Um milhão e quatrocentos Nove mil O jogo te obriga a pegar esse aqui E aos pouquinhos Ou então melhorar aquele outro Mas eu vou botar o motor Vamos ver, vamos ver Peraí Ah, só mudar o nome Então tá Comprar 44 mil Ué Ah, tem que segurar Feito Vamos pro nosso primeiro barquinho Então Vamos fazer uma homenagem aqui Minha querida mãezinha Letra branca Daria pra fazer uns upgrades Vamos dar uma olhada aqui Com o upgrade Sai sim Eu tenho grana Mas eu nem vou gastar É só pra Pra ver mesmo Ó, nível 1 Tal Eu acho que não tem todos ainda Ah, legal Accelerator Pequenos detalhes, né A luz Aumentar o combustível E o motor Beleza Feito isso Tá aqui nosso barquinho Tida Ou tida Acho que eu devia ter colocado um, né Tida 1, tida 2 Será que é assim que faz? Tá Ah, tá assim Tá, agora você comprou o barco Você pode sair do Estaleiro O bonito barquinho Saímos Agora você aprendeu o básico Novas missões Aqui que é o escritório, né Tá Pior que eu não li Aí sumiu a mensagem Ó, temos missões de Entregar material Entregar Process Limpar lixo Olhar a baleia Medicina Ó, dá pra pedir empréstimo Primeiro o cara tem que sentir o drama, né É O cara tem que sentir o drama de como é que são os ganhos, né Cara, só tem coisa de entrega Ó, vamos pegar um de 5 aqui, ó Deve dar mais dinheiro 75 mil Caraca Será que a gente consegue fazer isso aqui? 5 milhas náuticas Cara, vamos tentar Uma graninha boa E não é coisa perto, né Vamos fazer já um Ah, tem outro aqui, ó 40 mil 40 mil Cara Acho que eu vou no de 2, hein Já estamos bem próximos da 1 hora Fazer um desse de 2 aqui Pegar os Isso aqui É só isso aqui mesmo? Que é mais coisa lá, hein É 1 de 5 Ó, tem o prazo ali 2 dias 2 dias Pra entregar Eu vou começar a correr já, né Dá pra pegar vários, não? Cara, eu ainda não tentei cair na água Vou deixar Vai ser a última coisa que eu vou fazer A última coisa que eu vou fazer é me jogar na água Pra ver se Pra ver se O que acontece Vai ser a próxima coisa que eu vou fazer Vai ser a próxima coisa que eu vou fazer e aqui nossa última caixinha e a gente vai botar em cima da outra e feito isso e agora eu tenho que ver como é que vai ser isso aqui e é algum botão que ao o live de boat andoc andocado e pronto que eu tenho que ir agora a obra aqui não sei para onde que a gente tem que ir e deve ser para cá caraca tá feia coisa aqui oi é longe em duas milhas é longe e acelerei tudo aqui o máximo que ele vai pelo visto é 12 por hora ali não vai mais 16 é uma coisa errada aqui eu tô acelerando e e agora foi ele tá acelerando e diminuindo é reto aqui né é isso aqui né não não ah é que nem no Fishing Norte lá dá para eu não vou fazer isso poderia botar para ele ir sozinho lá como é que eu tiro essa bandeira vai que muda a câmera é que muda a câmera desigual é eu não tô entendendo porque que ele para de acelerar de vez em quando era para ele ir direto força total deixa eu ver se é para a câmera e mais para a direita hein tá brincando que é ali já cara eu não sei onde é que eu tenho que entregar ver dói é nossa é eu acho que eu vou ter que dar uma acelerada rapaziada a mais que esse barco não tá me obedecendo é é isso aqui ó por mais que o cara seja hardcore simulators velho nessa velocidade que tá aqui não vai dar não deixa eu ver aqui cara tá estranho isso aqui e acelera e para de acelerar pô Slot Volt W Increase Trust Toque Refuel Drive C é não sei porque que ele tá desacelerando e ó botei para acelerar e aí tem a ver com a ondulação e atrás acelera como é que é isso parece que mesmo eu mexendo aqui é rapaziada isso aqui no hardcore simulators velho ó eu vou acelerar aqui ó e que que é esse outro aqui ah State Truntle não sei o que que é State Truntle deixa eu ver o outro também é Power Truntle hum será que é esse State Truntle que tá me freando e uma vela e uma boia mano do céu Caraca não era duas milhares ó duas milhares náuticas dá quanto cara 100 km eu achei que era tipo um pouquinho a coisa é não vai dar não isso aqui estamos indo um pouquinho vamos curtir um pouco aqui loucura cara demorar pra caralho vou ter que meter um auto progress e acho que não tem e por isso que é 70 mil cara então o jogo é hardcore simulator mesmo sério mesmo não dá pra fazer uma viagemzinha rápida é galera então acho que esse vídeo aqui vai ficar encurtado só tentar aproveitar o passeio aqui no Tida nosso querido Tida minha mãezinha eu tô incrível que esse cara não vai ter quero ver se não tem alguma coisa aqui que acelera mais o nosso bichão aqui será que eu sou vamos ver aqui peraí que eu acho que eu tô conseguindo fazer alguma coisa aqui eu acho que eu acho que Tá, e aí? Eu não sei nem se o combustível chega lá tanto. Olha, parece que agora ele deu uma pisada boa, hein? Se encarnou, se encarnou agora. Ainda tá lento, ainda tá lento. É, ele pegou um ritmo aqui, mas tá lento, hein? Ah, mas agora eu praticamente peguei aquela long, alguma coisa lá que tem no... O ETS, no Euro Truck e no American Truck. Acho que eu peguei a pior viagem possível. E agora, será que eu vou... Acho que eu vou pra cá, na verdade. Tchau, tchau. Amém. Overland. Tem alguma pedra ali? Isso aqui é gelo? Não é possível. Cara, e se isso ali é gelo? Não, mas se fosse gelo, aqui na frente ia ter gelo. Bom, acho que eu vou começar a ir lá pra um cantinho ali, hein? Será que eu consigo ir lá? Na costa? Será que é mais fácil ir por ali? Cara, que enrascado que eu me meti, hein? Eu acho que lá na costa eu não consigo ir não, parece que tá meio ruim ali, hein? Eu não tô sabendo ler o que que tá escrito ali, deixa eu ver. Mano, se isso que eu tô fazendo aqui é uma besteira, eu daria pra fazer um percurso aqui. Opa! Eu não tô nem aí. Tipo assim, se tinha viagem rápida aí eu não tô sabendo fazer. Ah, azar. Eu tô no Hardcore Simulator aqui. Tudo atrapalhado aqui. Ó, aqui ele não deixa ir, velho. Parece que tem alguma coisa aqui. Se der pra se aventurar, vamos... Lá no cantinho. Eu vou, agora eu vou pegar aqui o meu celular, eu quero calcular quanto que é... É 29 nós que tava escrito lá? A velocidade do barco? Cara, não tem nada falando sobre viagem rápida, eu acho que é assim mesmo, cara. É faca na caveira mesmo. Eu tô com medo de ir ali e eu afundar o barco ali, mas eu acho que eu vou lá, rapaziada. Hoje eu vou bater meu recorde de duração da... de vídeo aí. Mas só pra gente terminar essa entrega. Então... Não, não... Não, não. 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 Tá? Tá? É, eu acho que não vai dar ruim, nossa, parece que é bem rasinho ali, hein, rapaziada? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.